Pra tocar no seu paredão, Fábio Testado, testa no seu coração Aldinho C3, o menino da mídia Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá, dava queijada, sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada, tô lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose brindada, saudade tá foda, quando cê sai de casa eu fico sem dormir Assim ó! Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fontes em toda parte do nosso planeta Desenhe com caneta, nós dois na berlineta Vermelho sangue, eu de toque, você de jaqueta Quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fontes em toda parte do nosso planeta Desenhe com caneta, nós dois na berlineta Vermelho sangue, eu de toque, você de jaqueta Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose brindada, saudade tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de touca e você de jaqueta Quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de touca e você de jaqueta Preta, preta Oh, 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 oh